Estou aqui no Monte das Oliveiras, em hebraico Raza Eitim, Monte das Oliveiras. Vocês estão vendo um cemitério gigantesco aqui no Monte das Oliveiras. Os túmulos são praticamente iguais, pedra, não existe muita diferença entre eles, para mostrar que todos são iguais. Aqui estão enterrados muitas pessoas da história bíblica, profetas, reis, sacerdotes, levitas, homens que participaram ativamente da história das escrituras sagradas. Lá embaixo vocês estão vendo o Vale Kidron, que divide entre o Monte Moriá, que é aquele monte, onde vocês estão vendo bastante árvore e uma mesquita com a cúpula dourada, o Monte Moriá, o que divide é justamente o Vale Kidron. Muita da história bíblica se passa entre esses dois montes. Veja os muros da cidade de Jerusalém e também as duas portas douradas que estão fechadas, local inclusive que era de acesso para o Beit HaMikdash, para o templo. Do lado de cá vocês estão vendo escadarias antigas, também da época do Beit HaMikdash, que tinha acesso também ao templo. Eram várias portas, eram vários acessos que davam ao Monte Moriá, ao Monte do Templo. Um panorama para vocês de Jerusalém. Essa parte do lado esquerdo é Jerusalém Nova, bairro Kiriak-Morché, onde estão os prédios. Aqui ainda é o Monte das Oliveiras. O lugar é lindíssimo, muito bonito, a vista é lindíssima. O eterno abençoe a tua vida. Shalom Vraha Mi Yerushalayim, Dei Yerushalayim.